Maria, 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 Padroeira do Brasil Protege a pátria querida, que o amor de Cristo uniu Maria, 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 Padroeira do Brasil Protege a pátria querida, que o amor de Cristo uniu Tu que concebeste por amor o nosso Salvador E junto a José protegeste Jesus das mãos do opressor Nós te pedimos, Maria, que sejas a medianeira Rogas sempre pelo povo da nação brasileira Nós te pedimos, Maria, que sejas a medianeira Rogas sempre pelo povo da nação brasileira Nós cantamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Maria é medianeira Maria é aquela que intercede por nós junto de Jesus Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina no seu livro Glórias de Maria Que não é errado pedirmos a intercessão de Nossa Senhora Não ofendemos a Deus, não ofendemos a Jesus Em pedir para Nossa Senhora cuidar de nós Em pedir para Nossa Senhora conduzir Tudo aquilo que é necessidade nossa de filhos Ao seu coração, ao coração do nosso Salvador e Mediador Que é Jesus Por isso vamos rezar Nós vamos nos colocar, meus irmãos e minhas irmãs Diante do Senhor Porque Maria é mulher orante É aquela que reza o Magnificat Como uma grande ação de graças a Deus E intercede pela igreja nascente Suplicando a vinda do Espírito Santo no Cenáculo em Jerusalém Que ela, daqui de Aparecida, nos cubra com seu manto de amor Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Convido você a colocar sua mão sobre o seu coração Meu irmão e minha irmã E vamos rezar pedindo ao Senhor que venha fazer morada em nós Pedir paz aos nossos corações tantas vezes Visitado pelas aflições Esperança Aqueles que estão sem coragem Luz aos que passam por noites escuras Alívio aos que estão enfermos Doentes Alegria aos corações tristes E repita comigo no silêncio do seu coração Coloco, Senhor, a minha vida em Tuas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda a minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos Vossos filhos Guardai-nos com o amor Guardados em um lugar mais que especial Nós estamos no coração de Maria E você pode participar conosco pelo telefone E colocar também suas intenções no coração da Mãe Ligue para nós 0300-210-1210 Ou então pelo nosso WhatsApp também Você manda as suas intenções Alô, bom dia Quem fala? Oi, Maria Dalva Tudo bem? Oi, e aí você? Tudo bem Com a graça de Deus A senhora fala de qual cidade? De Belo Horizonte Seja muito bem-vinda Neste momento de oração Quais são as preces Que a senhora gostaria de apresentar? Eu quero pedir a Nossa Senhora Muita saúde Paz Harmonia Para o mundo inteiro Pela minha família E por mim E vou fazer Vou completar amanhã 79 anos Então eu peço a Deus Que derrame Através de Nossa Senhora Todas as bênçãos Que a gente necessita Neste momento Tão crucial Para o brasileiro Então a gente pede Que Nossa Senhora Atenda as nossas Orações E que volte A normalidade O mais rápido possível Amém É isso que eu desejo É dia 25 Também é aniversário Da minha mãe Ela vai fazer Dois anos De falecimento 25 agora Então eu queria Pedir a Nossa Senhora Que ela esteja Bem-vindinho aí dela Orando também Por nós Obrigada Nós que agradecemos A participação Tão gentil Da Senhora Que Deus te abençoe Saúde De paz E um novo ano Cheio da graça De Deus E o parabéns Para a Senhora E acolhemos aqui também Todas as intenções Rezando pela alma Dos fiéis Devotos Da mãe aparecida Você está aí Acompanhando Família dos devotos Sabe que pode ligar Para cá 0302 10 12 10 E inclusive Já tem mais uma ligação Que nós vamos atender agora Alô Bom dia Luiz Otávio Bom dia Bom dia Fala de onde? Eu sou de Papanduva Prazer em recebê-lo Aqui também Na nossa família Sendo família Dos devotos Juntinho conosco Conta pra mim Que intenção Você traz aí No seu coração Eu quero Para o fim da pandemia Eu quero pedir Que nada aconteça Com a minha família Amém E eu quero pedir Oração pra minha mãe Também Como é que é o nome Da mamãe? É Cintia Então vamos colocar A mamãe também A dona Cintia Aos pés de Nossa Senhora Aparecida Luiz Otávio Desculpa a pergunta Mas quantos anos você tem? Eu tenho 14 Então é um jovem Rezando aqui conosco Pela voz Parece realmente Uma voz de jovem Deus abençoe você sempre Viu? Que Maria esteja sempre presente Na sua vida E na sua caminhada Eu também sou Devoto Eu não sei Que eu tenho Aparecida Sou devoto Do jovem de Maria Ah que lindo E sempre vou Inaparecida Que benção Que benção Muito obrigada Pela sua participação Aqui conosco Por aquecer Os nossos corações Nessa manhã Que já vai ficando Fria nessa época do ano Mas você aqueceu O nosso coração Com a juventude E com a devoção Também Muito obrigada Pela sua participação Aparecida Márcio Quaresma Hoje estou Hoje estou E como devota Você Tatiel Para sua mãe Parabéns Pelos 48 anos De vida Desde já Receba Receba o nosso carinho Nosso abraço E com certeza Vamos ler aqui A mensagem Da Karine Souza Que mandou essa foto Para a gente Tão especial Ela é de Fortaleza Lá no Ceará E ela diz assim Olá A dona Albaniza É devota De nossa senhora Aparecida E assiste o programa Todo dia Enquanto faz fisioterapia Ela tem 84 anos E me pediu Para mandar Uma mensagem Em seu nome Ela pede oração Pelo fim da pandemia E por todos os devotos Da mãe aparecida Um beijo Um beijo No coração Da dona Albaniza Também Muito obrigada Por fazer companhia Para a gente Que bom saber Também Que nós Aqui do outro lado Da telinha Aproximamos O coração Da senhora Aqui do Santuário Nacional Viu dona Albaniza E Karine Obrigada também Por ser essa cuidadora Tão especial Que ouve aí O idoso E acaba fazendo Esse carinho Com ele Deus abençoe vocês Também a participação Da Fabiana De São Paulo Capital Agradeço A nossa senhora Por fazer parte Dessa linda família Dos devotos E ter a oportunidade De poder acompanhar O dia todo A TV Aparecida Assisto sempre Com o meu filho Ele já é um devoto Mirim Obrigada pelo carinho E respeito Que vocês tem Com todos Deus abençoe vocês Deus abençoe você Fabiana Abençoe seu filho Abençoe sua família Obrigada E reze sempre Conosco E por nós Meus irmãos E minhas irmãs Coloquemos todos Os nossos pedidos No coração materno De Maria E rezemos Ó mãe querida Acolhei E intercedei Por nossas súplicas Por isso A voz Clamamos Ó mãe Protegei nossos lares Maria Clamamos a voz Ó mãe Amparai os idosos Maria Clamamos a voz Ó mãe Ó mãe Dirige nossos jovens Maria Clamamos a voz Lá no céu Rogai a Deus Por nós Rogai a Deus Por nós Santa Mãe querida Para que sejamos livres Desta pandemia Amém E com a palavra de Deus Vamos meditar Então um salmo No dia de hoje Você pode pegar Sua bíblia também E rezar conosco Vamos abrir No salmo 124 Os versículos De 6 a 8 Que são os versículos Que nós vamos ler agora Bendito seja o Senhor Que não nos entregou Com presa A seus dentes Escapamos como pássaros Do laço do caçador Rompeu-se o laço E recuperamos A liberdade Nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Amados irmãos e irmãs Salmo 124 Nesses dois versículos Que nós Vamos refletir Neste momento É um salmo Que está intitulado Logo lá em cima Quando você abrir Sua bíblia de aparecido Você vai ver Uma legenda Escrito Que é um salmo De caminhada Um salmo De romaria Em outras versões Nós vamos encontrar Também a tradução Escrito Salmo da subida Que será que significa isso? Estes salmos Que nós atribuímos A Davi Que a palavra de Deus Atribui a Davi Ser uma composição dele É uma oração É um hino É um canto Que era entoado Na ida para Jerusalém Nós sabemos que O povo de Israel Peregrinava para o templo Em Jerusalém Por várias vezes Durante um ano E estes hinos Eram entoados Nesta caminhada Assim como você Que quando vem Para o Santuário Nacional Quando lia Essa passagem Quando preparava Essa reflexão Lembrava lá Do tempo Da minha infância Quando nós Vínhamos para o Santuário Nacional de Romaria Então no ônibus Nós rezávamos o Santo Terço Cantávamos a Nossa Senhora Cantávamos também Louvando a Deus E este hino É um louvor a Deus Um louvor que o povo Entoava neste caminho Para Jerusalém E os versículos Que nós refletimos Nos convida A reconhecer A presença A ação de Deus Na nossa vida E como isso é importante É importante Porque senão A gente vai se tornando Egocêntrico A gente vai se tornando Pessoas Muitas vezes Que acham que Tudo que nós fazemos É por mérito nosso É por Esforço nosso E nós não conseguimos Dar a Deus O devido lugar Que Ele deve ocupar Na nossa vida Por isso meus irmãos É que Davi vai reconhecer Que tudo aquilo Que lhe aconteceu E aconteceu Ao seu povo Foi por graça De Deus Foi por bondade De Deus Hoje então A palavra que nós Tiramos deste salmo Para o nosso dia É humildade Porque Davi Nós bem sabemos Era um rei poderoso No seu tempo Ele era aquele Que administrava Um grande exército Um exército Forte e poderoso Que venceu Tantos outros Mas ele assume Essa postura De humildade Ele vai dizer Se não fosse o Senhor Nós não teríamos vencido Se não fosse a mão de Deus Como uma presa Nós teríamos sido Caçados Pelo nosso predador E é por isso Que nós rezamos Que a nossa alma Como um pássaro Ela se livrou Da armadilha A nossa alma Escapou do perigo Escapou da caça E ele Davi então Fazendo esta comparação Ele quer nos ajudar A reconhecer Na nossa vida Também a ação de Deus Deus que não permite Que o mal nos aconteça Deus que vai nos protegendo Nos guiando Deus que vai nos orientando E ele encerra o salmo Davi Dizendo que Tudo é obra de Deus Deus fez todas as coisas Deus criou todas as coisas Ele é o criador Do céu e da terra E mesmo tendo criado Coisas tão grandiosas Deus tem um olhar Especial Por cada um de nós Ele não nos olha Como uma grande massa Mas nos olha Na nossa individualidade Na particularidade De cada um de nós Porque ele nos ama Então sinta-se amado Neste dia Sinta-se minha irmã Amada Nesta hora Porque Deus Ele cuida de nós E acreditemos nisso Tenhamos confiança Tenhamos humildade De reconhecer em cada coisa Nas mais simples possíveis O cuidado e o carinho de Deus Por cada um de nós E vamos É claro Agradecer E reconhecer a presença de Nossa Senhora Na nossa história Na nossa história No nosso caminho Queremos louvar a Deus Por nos presentear Com uma mãe tão especial Que está sempre atenta A tudo E a todos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Nós vamos agora Abençoar a água Você que está em casa E acompanha diariamente O família dos devotos Já sabe que este momento Acontece logo no início Do nosso programa Mas se ainda não preparou Dar tempo Corre lá na cozinha Pega um recipiente Com água E nós vamos pedir Que Deus a abençoe A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Pai de bondade Deus de amor Concedei a sua bênção O seu cuidado de Pai O seu amor a todos nós Manifestai a vossa presença Por meio desta água Criatura vossa Fonte de vida Fonte de cura Fonte de libertação Concedei Senhor Que esta água Nos revele O seu carinho O seu cuidado O seu amor de Pai Sobre a nossa família Sobre o nosso dia Sobre tudo aquilo Que nós consagramos A vós nesta hora Abençoar esta água Senhor Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E nós pedimos também Que Deus abençoe você Aí na sua casa Você que de maneira Muito especial Pediu por alguma intenção Rezou por alguém Nesse momento Vamos receber a bênção Deus sonda o profundo Do nosso coração Da nossa alma Mesmo que você não tenha Conseguido falar aqui Enviado suas mensagens Acredite Deus está aí Pertinho de você O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai e o Filho E o Espírito Santo Amém Em família Vamos dizer Salve Maria Senhora de todos os caminhos Senhora da esperança Estrela que é luz pra caminhada Vem mostrar-nos a Mãe a estrada Maria Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Caminhasse rumo ao Teu Senhor Vem olhar nosso caminho Pra que ninguém ande sozinho Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Caminhasse rumo ao Teu Senhor Vem olhar nosso caminho Pra que ninguém ande sozinho